A horta não é tão grande, mas nela são produzidas diversas variedades de frutas e verduras. E quem cuida são os próprios estudantes. Eles preparam a terra, plantam as mudas e colhem. A senhora ensinou também que tem tomate, tem um monte de tipo, tem um monte de cor assim. E tudo é feito neste espaço do pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, que até o ano passado não era usado. Agora os estudantes fazem questão de aproveitar o local. Na verdade só os da manhã mexiam, agora a gente mexe agora também na horta. E eu acho muito legal a gente ficar aqui na horta. E todos os legumes que são produzidos lá no pátio vêm parar no refeitório. Daqui, direto para o prato das crianças. Uma alimentação mais saudável que também representa uma economia para a escola. Nós temos aí uma economia semanal de em torno de 20%. No comportamento delas, assim, deu alguma alteração? Faz com que eles se tornem mais próximos, se tornem mais amigos até. E comungam dessa questão que é o plantar ou mexer com a terra. Além da questão da saúde, da vida, traz toda uma questão de relação com o meio ambiente, identidade camponesa, que o nosso município tem muitos pequenos agricultores que trabalham com a questão das hortaliças, hortifruti e grangeiro. E o mais importante é que eles aprovam a própria produção. Basta olhar as carinhas deles comendo a salada. Alimentos que são tratados sem agrotóxicos e com muito carinho. Ela tem um gosto muito bom e eu tenho muito orgulho de estar fazendo essa horta. Melhor para nós, melhor para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.